Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o Edu e hoje temos unboxing de televisão 4K 50 polegadas da SEMP com Roku Então vem aqui, essa televisão é da SEMP, ela tem 50 polegadas 4K, UHD TV Então assim, ela tem o sistema operacional da Roku e por isso ela tem Netflix, Disney+, Spotify, Prime Video, Globe Play, Apple TV Tem esse Play Kits que eu não conheço, HBO, Max e Telecine e vários outros aplicativos Esse aqui são os principais, tá bom? Então a caixa tá aqui, ficou até muito grande nesse ambiente onde a gente grava os vídeos, quase não tá cabendo Então eu peço desculpas aí se você não tiver conseguindo ver toda a caixa, mas é porque realmente ela é bem grande, é 50 polegadas Eu comprei essa televisão porque eu já fiz unboxing e teste de outras televisões com o sistema operacional da Roku E eu gostei muito, o sistema operacional da Roku é muito bom, muito fluido e tem algumas funções que eu gostei bastante Por isso que ao comprar uma televisão nova aqui pra casa, eu quis que fosse Roku Até pra poder testar uma televisão grande da Roku que eu nunca tinha testado Essa aqui é da Sempre TCL Então bora fazer o unboxing aqui Vamos romper o lacre da alegria Está aqui o lacre da alegria Então vamos abrir, um, dois, três, opa Ah, está aqui Inclusive quero mostrar o outro lado da caixa pra vocês Porque ele tem uma coisa bem interessante Deixa eu mostrar rapidamente aqui o outro lado Olha só Aqui ó, tem escrito algumas coisas Você pode controlar a televisão pelo seu celular Você pode baixar o aplicativo da Roku Ele tem algumas outras coisas legais aqui Você também pode vincular essa televisão com o seu Apple AirPlay e também com o Apple HomeKit E aqui temos também alguma, né, uma outra imagem da televisão aqui com o sistema da Roku por trás Ele é muito bonito, eu gosto bastante Mas agora vamos continuar nosso unboxing Então, aqui já dá pra ver que os pés são grandes Obviamente, por uma televisão grande dessas Tem que ter um pé bem reforçado e grande pra segurar Provavelmente, será que vai ficar de lado? Porque é um pé bem grande Mas muito bonito Então, aqui já vem com o antiderrapante ali Pra ele não deslizar em cima da mesa, da cômoda, sei lá Qualquer lugar que você for usar Aqui temos o outro pé também Bem embaladinho, tudo certinho Um pé fosco aqui na parte de cima E tipo um black piano na parte de baixo já com o antiderrapante Então, já vimos os pés Aqui temos o controle dessa televisão Apesar de ser um controle tradicional, infravermelho e grande Eu achei ele bem legal Eu gostei bastante Quando eu tava comprando, eu dei uma pesquisada Eu achei o controle, apesar de ser um pouquinho grande Ele é bem legal e bem fácil de você entender Então, aqui nesse controle Temos o botão de ligar aqui em cima E logo embaixo, alguns serviços de streaming Como Netflix, Globoplay, DirecTV Go e HBO Max E aqui pra entrar na parte smart e tudo mais Então, é um controle bem fácil de você entender É um controle bem tradicional e com uma pegada boa Você, apesar de ser grande Você consegue ter acesso facilmente nele Aqui atrás, então, ele é assim Aqui tem esse... a parte do infravermelho Ele é tipo um black piano também Aqui na parte das pilhas Você coloca duas pilhas AAA No mesmo formato aqui O mais pra esse lado e o menos pra ali E agora, vamos ver o que mais que veio aqui Provavelmente, temos as pilhas também Aqui o cabo de energia Padrão Brasil Então, você não terá problema Ele já vem no padrão Brasil Temos aqui os parafusos dos pés Quatro parafusos Bem embaladinhos Então, muito bem acabar tudo aqui Muito bem cuidado pela SEMB Aqui pilhas da Panasonic O que é uma ironia muito grande Porque a Panasonic vende televisões também Então, já vem com as pilhas Já vou colocar no controle E aqui temos esse adaptador Para você usar seus dispositivos mais antigos Como DVD Videogames antigos Consoles, né? Então, se você quiser usar Você pluga aqui na sua televisão E coloca aqui as entradas Então, você consegue usar a televisão Em dispositivos modernos E também antigos E para finalizar Aqui temos o manual de operação Dessa TV SEMP Então, aqui já diz SEMP Rocolo TV E é isso Acabou essa parte Vamos colocar aqui as pilhas no controle Basta abrir aqui E vamos pegar as pilhas da Panasonic E vamos colocar ali Pilhas na mão Basta você colocar elas no controle E é isso O interessante é que nesse controle As pilhas ficam as duas no mesmo lado Não é uma para um lado E outra para o outro Então, isso aí é bem legal Mas não vai fazer diferença no uso E aqui está Controle já com as pilhas Então, vamos continuar o unboxing Dessa televisão Que eu estou muito curioso para testar Então, vamos tirar aqui esse isopor E vamos ver como que nós vamos puxar Essa televisão desse tamanho Neste pequeno ambiente Já dá para ver que ela é bem fininha Olha Dá para ver que ela é bem fininha As TVs, por exemplo, da LG Algumas que a gente testou Elas são bem espessas aqui É bem fina Então, aqui está a televisão Bem grandona Vamos aproveitar aqui a caixa dela Que também é grande Para poder fazer aqui a montagem dos pés Aqui eu achei bonito É bem fininho aqui Até pelo tamanho dela Parece que é mais fino ainda E vem todo protegido Tem toda uma película em volta De toda a televisão Para que ela não arranhe E chegue 100% na sua casa Eu gosto muito disso Sempre falo Quando as marcas cuidam dos produtos Eu acho muito legal Agora vamos usar nosso pé aqui Para tirar esse plástico Tem que ser criativo Tem que ser criativo Agora vamos botar ela assim Para frente Não se esqueça de botar Numa superfície bem plana Para não quebrar a tela Aqui temos os pés E eu estou achando esse pé muito grande Ah, agora eu acho que eu entendi Esse pé Ele fica de lado Ele não vai ficar assim para frente Senão ocuparia muito espaço Então, aqui estão os parafusos Vamos abrir aqui Gostei deles virem assim Bem individualizados Porque aí eles protegem De não ficar ganhando O controle ou outras coisas Que é legal que vem No pacotinho lacrado Então tem os quatro parafusos aqui Vamos pegar o primeiro Aqui já dá para ver Que tem o L Deixa eu mostrar para vocês aqui Aqui tem o L Então é L e R Deixa eu tentar mostrar Está meio difícil de focar Pronto, focou Aqui tem o L E uma seta para frente E aqui a mesma coisa Tem o L E uma seta para frente Então esse pé é aqui Então isso facilita na hora De você entender Na hora de fazer a montagem Agora vamos colocar aqui O parafuso E a parafusar Lembrando que são dois Parafusos em cada pé Primeiro parafuso colocado Agora vamos colocar O segundo parafuso aqui Deixa eu mostrar um pouquinho Para vocês aqui Para vocês entenderem melhor Aqui então fica o pé E são dois parafusos Aproveitar que a gente está Com a televisão aqui Deitada E mostrar para vocês Aqui tem um botão físico Para ligar e desligar ela Debaixo dela E aqui tem esse LED Que fica muito bonito Quando você está com ela desligada Fica um LED aqui na frente Bem legal Assim que a gente ligar Eu já mostro para vocês Então coloquei os pés aqui Foi bem tranquilo Bem fácil Dois parafusos em cada pé Lembrando que já tem Os antiderrapantes aqui Teve uma vez que eu testei Uma televisão Que não vinha com os antiderrapantes Aqui você tinha que colar Aqui já veio coladinho Tudo certo E agora eu vou mostrar para vocês A parte de trás Aqui da televisão Então assim A parte de trás dela É bem clean E ela é bem fininha Aqui nessa parte Aqui tem essa parte Um pouco mais ressaltada Aqui tem o suporte Para você colocar Em painel E tudo mais Na parede Aqui temos as entradas Então temos aqui O cabo de internet Lembrando que essa televisão Tem Wi-Fi Então você pode usar a internet Via wireless Sem fio Ou com cabo Aqui temos quatro entradas HDMI Então você consegue colocar Até quatro dispositivos Entrada de antena USB Com energia Aqui temos algumas outras Entradas aqui Para você colocar Seus dispositivos antigos Que você usa aquele adaptador Que eu mostrei no início do vídeo E aqui temos entrada de áudio digital E aqui mais uma entrada Que talvez eu acho Que deva ser Para a entrada P2 De áudio também Já aqui temos então O selo da Anatel Então você pode usar Sem problema algum Produzido no podo industrial De Manaus Aqui temos o modelo Da televisão 50RK 8500 E aqui Televisor LED 100 TCL Outro ponto interessante É que essa televisão Aqui Essa parte é em plástico E aqui Toda ela É em metal Então ela tem uma estrutura Bem forte E aqui Antes que eu esqueça Temos a entrada de energia Para você colocar o cabo De energia nela Então meus amigos Aí está a nossa nova televisão 50 polegadas 4K da SEMP Com sistema operacional Da Roku Então aqui tem escrito SEMP Aqui embaixo tem o LED Que eu tinha mostrado Para vocês Aqui tem escrito Roku TV Eu acho esse sistema operacional Muito legal Os sistemas operacionais Que eu mais gosto Em televisões smart É o da LG E também O da Roku São muito bons mesmo Aqui já dá para ver Que a eficiência energética Dessa televisão É A Então ela é extremamente Econômica E aqui já dá para ver Que são 50 polegadas 126 centímetros Aproveitar para mostrar Aqui o pé de novo O pé dela Não é muito pequeno Tá Inclusive eu vou colocar Na descrição do vídeo Qual é a distância De um lado Ao outro do pé Para você ver Se cabe no seu móvel Porque ele é um pouquinho Grande né A televisão é grande Então o seu móvel Vai ter que ter um pouco De profundidade Por causa do pé Ou você pode colocar ele Como Na parede Ou no painel Aí você não tem Que se preocupar com isso Como eu tinha mostrado Para vocês A televisão Veio toda protegida Por película Inclusive aqui Na parte da frente Também Nas laterais Na parte de baixo Toda ela tem essa proteção O que é muito bom Porque realmente A televisão Vem bem protegida E chega 100% Na sua casa Lembrando que eu vou deixar Aqui na descrição O link de onde eu comprei Essa televisão 50 polegadas 4K Da SEMP Com Roku TV Então vai aqui na descrição Primeiro link Se você quiser comprar Essa televisão No mesmo lugar que eu Chegou muito rápido E sem problema algum Então agora eu vou tirar aqui As proteções Junto com vocês Vou começar aqui Por essa lateral Então é só você puxar aqui No começo é um pouquinho difícil Mas depois só vai Então é só ir puxando aqui E sai toda a proteção Inclusive eu vou largar um pouco A câmera e vou tirar aqui E já mostro para vocês A televisão sem essa película Ao tirar a película Deu para ver uma coisa Que com a película Eu não tinha percebido Eu achei que era toda Em black piano Mas não Ela tem aqui Meio que imitando Um aço escovado Bem bonito Por trás daquela película Então aqui toda a moldura dela Tem esse efeito aqui Bem bonito mesmo Olha só Toda a lateral Aqui em cima também Toda a frente na verdade dela Então é um black piano Em cima E aqui Tem esse Esse tipo de Aço escovado Esse efeito Diferente Que ficou Muito bonito Aí então Ficou o Roku TV Com esse aço escovado Aqui que eu mostrei para vocês E aqui o logotipo da SEMP Bom meus amigos O vídeo de hoje Vai ficando por aqui Lembrando que hoje Fizemos o unboxing Da nossa televisão 50 polegadas 4K Da SEMP Com o Roku TV E amanhã Saiu ligando E configurando Pela primeira vez Nossa televisão Da SEMP 50 polegadas 4K Com o Roku TV Então se inscreva Para não perder o vídeo amanhã Um forte abraço Espero que você tenha gostado E valeu Fui Tchau Tchau